E... Gossoooo... Heroic vs. Monty, Monty vs. Heroic, último MD3 do dia aí, jogo importantíssimo, né? Quem ganhar, a gente pode pegar amanhã se vencer DG, né? A Heroic vem de teses, Jab, The Killer, Sushi, Stab, e ele, o KNG, Dinamarquês, Kajan! E a Monty vem de Krasnau, Sad Boy, The Killer, quebrou ele, o ouro, tchucuei! Salve! Salve, João, Juan, salve aí pro Lorde, tamo junto! F-10, Perfusion! Tá. Ó, partida, tensa, nossa, defusou! Ele vai botar o terror, ele vai botar o terror! Nossa, o Denkeke tá matando geral! Eita, 4x2, tamo junto, muito obrigado, testa! Boa, tamo junto, Gal, Matheus aqui de novo, você alerta, você fazia de casamento, vai ser dia 11 do 11, que é isso, um abraço pra Megera aí, a noiva Maiara! Tá, depois manda a localização, tamo junto! Beleza, hein? Salve, Miguel! Salve! Obrigado! Obrigado! Voltamos à programação normal e a Heroic vai eliminar a monte! Ah, cara, vamos ver! A Heroic, eu não sei nem se vai eliminar a monte, velho! Heroic, monte, monte, Heroic, a Heroic, né? Pique aqui na monte, a Mirage, a Heroic pique overpass e sobrou uma Anciente aí! Então, 3x2, ai, nossa! Na dúvida, né? Na dúvida! Nossa! Saulo, obrigado por ter sido o seu presente, tamo junto, Jab the Killer, 1x1! Jab the Killer, que qualidade, hein, Jab! Jab, que qualidade, hein, rapaziada? Cara, resolveu ali, Jab the Killer, tamo junto! Corrara, 10 subs de presente, muito obrigado! Saulo, 25 subs de presente, que isso, hein? Vou mandar também aí subs de presente pra todo mundo, e vamos indo, né? Olha, cara, roundaço, roundaço, eu falei! Não sei se é herói que vai ganhar nem da monte, mas a resposta veio rápido, né? A resposta aí veio super rápido, velho! Belíssimo round, velho! Obrigado! Oh, tamo junto, viu? Tamo junto, jaca no palito! Ah, que jaca no palito! Ah, que jaca no palito! Consegue aí, meu amigo, sabe? É um bom ser brasileiro que ama! Ah, porque é bom demais, velho! Nós é bom de futebol, nós é bom no CS, nós é bom no videogame, nós é bom na música, nós é bom na comida! Olha, tamo junto, muito obrigado, viu? E aí, set boy, né? Tá aí no drama, um x2! Corrara, muito obrigado, Robin, Thiagote! Galvisal, você podia fazer um conteúdo igual o Aral faz, pegar um mapa 4 fãs e colocar a tribo pra fazer uma zoeira. Tem MT mapa bom de 4 fãs. É? É, podemos ver, velho! Mapinha 4 fãs aí, pegar um servidor, ficar de boa. A renda de lixo já voltou muito rápido. Toma uns subs de presente aí. É duro, né, velho? É duro, muito obrigado aí o pessoal aí da renda fita que voltou, né? Olha aí, e aí consegue, né, já o segundo round, a virada. Olha, é duro, velho, é duro. Galvisal, TMJ. Tamo junto. TMJ Gal. Tamo junto? Sucesso sempre. Muito obrigado. Um abraço. Galo, o carro pra Aleta é um Audi A3 S Line Sportback, e pra você é uma Mercedes CLS 53 AM, ou Audi RS 5. Se quiser carro alto aí é Volvo XC 60 e XC 90, ou Audi Q5. Olha aí. Quem fala em BMW X5 e X6 não sabe nada de carro, só fala P, que acha bonito. É? Aí. Fala Gal, Spino CS2 da duro. Cara, então, esse sprayzinho, ele fala CS2, velho. A verdade é que a gente gosta, a gente joga, e a gente gosta, e a gente joga porque a gente gosta, né? Porque o jogo, ele ainda tá um pouco longe de tá pronto assim, gostoso de jogar, né? Gostoso de jogar, ele ainda tá meio longe, velho. Mas vamos ver, velho. Ele não... Você joga, mas ele ainda não satisfaz, tá ligado? Explodido. Aonde aí, né? Armado contra armado. E olha, cara, eu ouvi quando começou o jogo alguém no chat falando que essa monte vai pagar a conta. Para a galera do curso de economia da UFSJ, TMJ. Um salve pra mim e a galera do curso de economia da UFSJ. Tamo junto. Será que é a herói que vai fazer a monte pagar a conta mesmo? Salve, Gal, aqui. Desde a gaurentena, mas dando sub quando posso. Já imaginou um camp de casual 10XDs todos com colete ia ser loucura? É, é. Todo mundo, coletão de boa, né? Ó o Rara aí. Foi, foi. Cara, então, velho. E dá pra perder, viu? Dá pra perder, velho. Olha o Tesis e Sushi. Conseguiram o round, né? Equilibrado. Chegou a ficar 3x3. Aí, aí. 35 meses, cabeçomom. Muito obrigado. Não. Salve, Maringá. Tamo junto. Salve, Gal. Salve. Salve. O meu filho, Dante, que está internado com uma pneumonia chata. Tamo junto. Melhoras aí, viu? Um salve aí, Dante. Que passe aí melhor essa pneumonia, né, velho? Olha. É chato. Gal, a real é que a herói que já deve estar em contato com o Ezeteg e do Pris. para substituir o Tesis. Ver a herói que mal é muito estranho, confeixo. É. Olha. Krasnal. Olha a smoke, né? Krasnal. Uma galhada herói. E olha o drama. Chegou a estar. Krasnal. Vai ter que ter mais Krasnal. Tem mais Krasnal. É só o Denkeke. O time foi nem plantar a bomba. Vamos plantar, né? Nem plantar a bomba, velho. Nossa. Nossa. Vai ser a só cortada. Vai ser a só cortada. 5x1. Cara, herói que acordou, velho. Vai ter que brigar amanhã com a IG. Vai ter que brigar amanhã com a herói. Vai ter que brigar amanhã com a herói. Vai lá, viu? É duro, velho. É duro. Mas é... É isso aí, velho. Encerrada as apostas também. Quem estava ali ligeiro ligado, apostou. Quem não apostou, aposta amanhã. Que amanhã tem mais apostas, né? Ah, e até o quinto round já tá 5x1. Ainda tem um roundzinho de lambuja. Eita, bala. Ó, tá vendo? É esse tiro, velho. Esse tirinho do CS Gol é muito gostoso, velho. Salve, igual. Salve, boa tarde. Se beleza fosse músculo, você seria igual a agora. Feio e gordinho. Mas pelo menos você é simpático. Te amo. Você me ama? Eu sei que sim. Toda noite, né, bebê? Tá banido. Oigal me passei e só cheguei em casa, mas graças a Deus tá tudo certo. Os gatos estão bem, a família tá bem. Olá, o gurendia Dali Grêmio. Piraruru pipa. Piraru pipa. Tem, velho. Tem que que... Olha a monte aí conseguindo, né? 29 segundos. O Staven, ele tá ligeiro. Já no nosso cutucado. Cutucado, né? Cutucado. 19 meses no circo. Será? Mundial hoje. Vamos, Felipinho. Olha aí. Setenta e sete nas cabeças. Tamo junto aí, ó. Um salve. Salve do surf mundial hoje. Felipinho aí. Boa sorte. Um salve pro Giga Rod. Boa tarde, Gal. Manda salve pra mim e pra rapaziada de Campo Mourão. Parana. Tamo junto. Salve, Campo Mourão. No Paraná. Tamo junto. Pôr e Cera. Tamo junto. Gal. Procura a loja Fani Motors em Alpaville. Diz que é amigo do Guto de Portugal. A Galcino é gerente da Itatiaia. Vai na fé. É. Olha aí, ó. Olha aí. E aí. Os códigos, né? Os códigos aí. Duprê nesse time seria um upo absurdo. É. Cara, um Duprê aí, né? Uma herói que sim. Cara, vocês já estão pedindo por mudanças, né? Vocês já estão pedindo por mudanças, velho. Te amo, Gal. Te amo. Tamo junto. Muito obrigado. Vocês já estão que estão nas mudanças, né? Querem mudanças pra ontem já. Esse time da Heroic, velho. Te amo, Gal. Te amo. Salve, Gal. Salve. Todo mundo nesse papo de Mercedes e BMW. É. Por que você não lança um Alfa Romeo? Tem beleza. Tem permanece. Tem segurança. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Caralho, mexe. Vamos ter logo um Alfa Romeo, hein? Vamos lá, Gal, Gal. Tamo junto. Alfa Romeo. Lá na loja dele você pode ver todas as marcas. Mas como ele foi diretor da Mercedes, ele arruma a máquina que você merece. Confia na Cal. Eu vou. Eu vou dar uma olhada aí, Buto Lima. Tamo junto. Obrigado pela dica. Já até separei aqui sem meme aqui a dica. Já até, né? Anotei. Tá aí, velho. Dá uma olhada lá na Fanin Motors Alphaville. Falar que é amigo do Guto. De Portugal. É isso. Salvei. Salvei. Não, olha aí, ó. Cinco herói que monte dois. Tem que queibrou. Vão guardar. Salve, Gal. Manda um salve pro meu irmão, Zacarim. Zacarim também. Um abraço. É um salve pro Zacarim. Ou será que eles vão, com 19 segundos, será que eles vão tentar um plantizão, velho? Não vai, né? Tamo junto. Nossa, ó. Se fosse... Ah! Cê é louco, hein? Que leitura, velho. Olha. Ó, buscados, hein? Buscados. O Shih tá rindo ali. Buscados, velho. Salve, Gal. Salve. Olha aí. É aquilo, velho. Time da herói que... O Roos se vê em quando? Abraço, tribo. Um abraço, viu? É aquilo, velho. Vamos ver. Vamos ver. E, ó. Te amo. Te amo. Te amo. ESL Pro League Season 18. Nono round, 1 minuto e 42. 6 a 2 pro time aí, né? Da herói que tá indo muito bem, velho. Tá indo muito bem. Salve, Gagão. Salve. Manda um salve pra Arujá. Arujá, tamo junto. Seis tão que... Né? Salve, Arujá. Salve, Arujá também. Lugar good, né? Olha. Sad Boy tava ali. Gustavo conseguiu aqui. O aqui também aí, né? Do Cadian pra devolver aqui. Mais uma do Sad Boy. Vamos pro quinto agora. Muito obrigado. Para você. Quem deve ser o Star Player da Amiibra? Cara. Não sei, velho. Ainda... Ainda muito cedo ali, né? Tem o Insane que tá jogando, o Bernie Sun. O que tinha perigo de pegar a furia. É. É. É, agora, nos playoffs, né? A gente não falou, mas provavelmente... Seguimos juntos. Tamo junto. 3... X... 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 Amor. Amor. É... É aquilo, velho. Salve, Galgal. Salve. É aquele lance de... A gente poder pegar a Maus Sports, né? A furia jogar contra a Maus Sports, né? Alan Zuga comprou a Mercedes dele com o L. Mas não vou dizer o modelo para deixar o chat curioso. Aí, ó. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Salve. Salve. Drama brasileiro com todos os times. Ah, é drama. É drama, velho. É drama total. 6x3 décimo round. Sushi, Sad Boy. Sad Boy, Sushi. Toma. Cadia não encaixou. Mas... Nossa, toma. Parado lá de trás. Nossa. Achou que ia marotar. Não é mesmo, bro? Tava achando que tava ali marotando. Escutando geral. Mas foi morto ali. 6x3. Jogo em aberto. Salve, Corrara. Tamo junto aí de novo, né? O Santiago, Dote. John Jumps. Gal, 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 gal. Em uma troca de casais. Troquei minha esposa por um deorei e um galo. Fiz certo? Manda um abraço para meu amigo Padre Lala. Cortado. Eu vou mandar um abraço para o Padre. Menor que 3. Menor que 6. 6x3. Era o número. Agora 7x3 já. Para o time da herói. Cara, tá em aberto? Ainda tá. Ainda tá. Uou. Hã? Ai! Ai! Sinto em paz. F*** 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 em paz. Salve, gal. Salve. Manda um alô para a segunda turma da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Estamos indo para o curso de formação em breve. Que beleza aí. A turma da polícia aí. Do norte, né? Salve, gal, gal. Salve. E é o bolado na área. Manda um salve para o time Rage of Friends. Te amo. Rage of Friends. Estamos junto. É a Polícia Civil do Rio Grande do Norte. O curso de formação aí. Estamos junto. Aqui já foi o Bro. Já foi o Krasnal. Sim, x3. Sad Boy ali esperando alguma movimentação com a sua Eagle. que é o He Gateway. E, por favor. E aí? E a man? E aí? E aí? E aí? E aí? passou o rei no estádio Edgar Proença o mangueirão. Olha aí o mangueirão aí, né? Onde estava assistindo? Quem assistiu ali no mangueirão, né? Vamos juntos. Sudoeste, vejo o breche na vertigo. Ele tá bem? Nem no chá do tigre eu não vejo ele mais. É duro, Corrara. O homem tá trabalhando, né? Deixa o homem trabalhar, velho. 10 meses aqui. Manda um salve pra Megera Thalita. Megera Thalita um salve. Olha o bro. Olha o bro. Gal, 12 meses registrado aqui. Te amo. Te amo. Manda um salve pra Marcelinha. Marcelinha também um salve. 5x3 tem que aí, né? Aproveitar esse momento o time da Monte pra achar o quarto round. 3x3 Ah, mas vai Vim. Te amo, minha mucura favorita. Vai Vim, né, velho? A gente poderia ter ganho ali hoje da da Maus? Poderia. Tamo junto, viu? Olha, muito obrigado. A família e a tribo muita saúde, amor e prosperidade. Amém. Muito obrigado. Tamo junto, viu? E Bé podia ter ganho. A Ence? Era muito difícil, mas podia. Ganhou. Bé podia ter ganho hoje. Podia. Ganhou. Agora vai ter que ganhar aí mais duas MD3 na sequência. Amanhã, 7h30 da manhã contra a EG. Eu só sei que eu estarei aqui. E depois aí, né? Na parte da tarde, o horário das duas, a gente vem... Pô. Cara, vai ser um jogão, velho. Eu acho que assim, o Mibé não tem obrigação. Não tem muitas obrigações, velho. Pô, seria muito legal. E seria uma certa obrigação ganhar da EG. Pô, seria muito bom ganhar da EG, velho. Eu acho que... Dividido por dois mil. Chegar neste jogo final da fase de grupo, aí da primeira fase, eu acho que já seria uma parada legal, velho. E aí, ganhar ou perder o último jogo, pode acontecer, velho. Olha nesse tempo, Gal. Perdi até as contas já, G. 3, X... X? X? Muito tempo, hein? 44 meses já, hein? Muito obrigado, André. André Ramos. Gal, Gal, Gal. Você viu que o brasileirinho João Fosncesa esta na final do Azor Open Juvenil? Não. Torneio de tênis? A final é hoje 15 HRS. Vamos, Brasil. A sorte aí, né? O brasileirinho. Nossa, o NCC aí, ó. Gal, errada no Brasil com o NBR por conta da patifaria da organização com o Fer Falem e KGN. Cara, é bobeira, velho. Porque... Além da organização, tem uns jogadores ali. Aí você vai... Salve, Gal. Salve. Salve pra meu tio Melka. Melka, tamo junto. Eu acho que por mais as vezes que você não simpatiza com uma decisão ou com uma organização, você pode simpatizar com os jogadores que estão ali, sabe? Salve, Gal. Manda um abraço pro Matheus Capivara. Matheus Capivara. Eu sei que, pô, é difícil você olhar o que o NBR tá jogando hoje, o pessoal se dedicando e não simpatizar, né? Gal, torcer para o Brasil no CS é a mesma coisa que torcer para o Santos. Você até torce, mas no final sabe que vai mamar. Avanti, palestra. Um salve. Olha aí. De nada. Me consiga Gifte de Tierra um súbito Pedro Primes 77. Salve, Gal. Salve. Manda um salve pro Rick, pro Pedra e pro Luiz. Os melhores da análise. G3X. Fala pro Pedra parar de pinar. Pedra. Pedra pinadora aí. Um salve. Vai entrando no Bombe B. E aí, ó, ó, ó. Pro e Krasnal, o time da herói que tem dinheiro. Cara, se guardar agora, o card ainda dropa. Se pá, dropa até duas, né? É o que eles vão fazer. Amonte Acho cinco pontos, velho. Vai saber, né? Vai saber se esses cinco pontinhos aí pode virar seis, pode virar dezesseis. Bem jogado aqui, velho. Salve, Gal. Salve. Rivalidade grande aqui. O clã GR é maior que a CK. TMJ. Estamos juntos. Salve aí, ó, pro clã GR maior que a CK. Estamos juntos. Hoje aí, dia, né, que já tivemos fortes emoções. quatro meses dessa patifaria. Obrigado. Um salve de Vancouver, Canadá. Vancouver, no Canadá. Aí, salve, velho. Pô, pô, eu fiquei triste que não teve o terceiro mapa, né? Podia ter tido um terceiro mapinho do jogo do BR. Pelo menos um terceiro. Deu uma arrumada no time. Me lembra muito a 9z jogando um CS correto. É, cara. Mano. É um time que tá jogando um CS moderno, atual, no meta. Um CS, né? Um CS legal, velho. Acho que acaba sendo isso, velho. O time está... O time está no meta. E às vezes isso já basta pra ser feliz. É amigo? É amigão? É sim? É sim? É cabeceão? É sim? Nossa, olha onde foi o Cadian. Olha onde foi o Cadian, né? Droparam as armas, tava todo mundo grandão. 8x5, só que agora é 5x4. olhando no prédio em frente ao seu no 18 do forte. Olha aí. Eu achei que tava rolando eclipse solar. Mas era só você dando um rolê na varanda. Hum. Fala, Galgal. Bom dia, cara. Bom dia. O MBR apresentou um ótimo CS nessa Pro League. Oi. Prime BR total. Mas confesso que às vezes fico assustado com a mira do Drop é horrorosa. mas gosto dele você venceu o garoto. Ué. É fã, é hater. O MBR ainda tá vivo, velho. Gal, Gal, Gal. Oi? Manda salve pra Márcia Delicia. Te amo, mas amo mais ela. X, X, X. Se falou X, eu mamei. X. Mentira, viu, Márcia? O homem tá com a garrafa na mão. Tô até com medo do que ele vai fazer com essa garrafa aí, ó. É sushi, as kills, Staven, mais uma. Salve, Gal. Salve, Cribe. Os dois segurou tudo. Gal, ontem realizei um dos meus maiores sonhos e o mais importante. Ao lado da mulher que amo, compramos um apartamento. Que beleza. Parabéns, viu? Muitas felicidades aí, né? Tava com um de HP, o Gustavo. O Igal manda um salve pro Gustavo e fala que a Daniela quer sair com ele. Gustavo, a Daniela quer... Daniela! Quer sair com você, viu, Gustavo? Olha aí. Um salve pro Giozade aí. Obrigado pelos cinco sonhos de presente. Ai, 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 velho. Ai, ai, ai. Segurou. Pelo menos plantou, né? Ali o... Se é que teve ali algum prêmio de consolação, mas o Plante pelo menos saiu. O Kajian está ali, hypadão, animadão. Gal, jogo desde a época que precisava comprar bala. Mas a mais legal era a Azteca que joguei no time da Montaigne na época que era por estado o patrocínio. HJ, não passo de AK. Mas assistir aqui com você é top demais. Tamo junto, viu? Muito obrigado. Essa é a intenção, né, velho? Que nem muitas... Um futebol, que às vezes a pessoa não joga, mas assiste, né? Às vezes algumas coisas aí. Acompanhar, tá junto. A companhia já é good. Muito obrigado. Salve. Tem lobizinha. Cara, já jogamos um mapinha ali com o Liminha. Vai ter mais, velho. Vai ter mais. Vamos ver aí, né, se esse jogo vai ser 2x0, se esse jogo vai ser 2x1. Mas eu vou jogar um CSzinho ainda hoje. Kajian. Parecia que o Sushi ia pegar a kill, mas foi o Kajian que trouxe lá da cabecinha o Stavio Itacolado. 15 meses de insumo. BMJ. Tamo junto. Muito obrigado aí para os três, Mike. Glass, o Elite, Kajian, o Jab, 5x2. Bom, primeiro tempo, Sad Boy. Vamos ver. Primeiro tempo bom, geral da Heroic, né? Stavin vs. Brol. Nossa, se lascou inteiro, velho. Então, teve o que fazer. 9x6. Alô, Lete Pereira que está na sala assistindo esse jogo. Está tendo a final do CBLU. E Matuê está cantando na final do CBLU, hein? Você experimentou o chocolate ao leite de camelo que o Liminha trouxe de Dubai? Ah, não chegou. Esse chocolate de leite de camelo macho não chegou aqui, não, velho. Eu acho que o Liminha e o BT se lambuzaram todo e comeram tudo, cara. Não chegou esse chocolate aí de leite de camelo macho aí, não, velho. Vou mudar de canal agora. Olha aí, hora a hora, hein, Lete? Você não é contra o CBLU? Está aí, está aí, está aí. 7x9. O time da Monty voltou. Olha. Está aí, velho, está aí. Olha. Salve, Guidolim. O Giovanni. Oi, gente. Gal? Oi. Oi. Salve. Salve. Henrique aqui. Leve mais copos. Pingentes e camisas da tribo na C. C. A gente vai levar. XB ano passado e a gente vai levar. Mas tinha acabado. Estou vendendo meu VR para comprar. Te amo, X. Te amo, viu? Vai ter mais. Me deve uma foto. A lojinha vai ter mais coisa esse ano. Vamos com tudo, né? X e a gente tira essa foto. Três meses, Gal. Tamo junto. Muito se fala sobre o Herói que me ver amanhã, mas pode ser ontem e gê. Essa é a verdadeira frase. Essa é a verdadeira frase. Muito se fala sobre o MBR Herói. Salve, guys. Você já teve alguma experiência sobrenatural? Ontem marquei um encontro no Tinder. Quando cheguei lá, era uma assombração. Cara. Olha. Cinco meses, Gal. O pessoal ainda usa Tinder? Para Sete Lagoas MG. Sete Lagoas, Minas Gerais, velho. Eu pensei que o pessoal tinha voltado a flertar em bares, baladas, shows. O Tigrão foi treinar, mas certeza que ele foi na final do Queblam ver Matuê. É, então. Fala que o Matuê tem pacto, né? Será que o Tigrão foi pra lá? Gal, gal, gal. Agora é Instagram. 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 Sete a nove. É só o Cadian vai guardar. É isso aí, né? Tem o colete dois. Tem a TecNine. Pode dropar pra alguém. O problema é que agora, né? O time da Monte faz o oitavo ponto. A herói que não tem uma grana vai jogar de no quatro herói aí, né? Mais TecNine. E aí a gente tem a Monte. Chegou, velho. Tamo junto? Se bobear, velho. A herói que deu uma saturada mesmo aí, velho. Deu uma espanada aí nessa reta final. Vai ser... Se perder aqui, eu não tenho certeza. Mas acredito que seria um resultado aí, um dos piores resultados da herói que em muito tempo, velho. Muito, muito tempo aí, né? Eu não lembro a última vez que a herói que... Sei lá, numa Pro League, sair numa primeira fase assim. É duro, velho. Não sei se seria o caso de mudança, né? Seis meses para três anos de inscrição e a fúria continua sendo o melhor time BR disparado. Olha aí, olha aí, olha aí. Aí, velho. Te amo, Gal. Te amo. Manda salve para o Keterson X... Keterson. 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 O Keterson. Salve Keterson. O Vitor aí, torcedor da Fury, o Tour, o Arrombato, o Pizza Shooter. Gal, você que é das antigas, já usou muito o bate-papo UOL. Cara, eu curti é o Mirk, velho. O bate-papo UOL, bate-papo no geral, eu não era muito fã, tá ligado? Manda salve para o meu clã. Fully Gaming. G3. Fully Gaming, um salve. Se falou X, o Major é noisso. Eu acho que, na verdade, o Mirk eu usei mais por causa dos games ali, né? Você tinha o canal do seu clã para marcar treino, essas coisas, a gente usava um Mirkzinho. Agora, esse negócio de bate-papo, pô, eu acho que fazer qualquer coisa é mais interessante do que esse bate-papo ali em si, né? Bate-papo meio magro, velho. Salve, Gau, tamo junto. Salve, tamo junto. Gau, se usou pombo-correio. Cara, eu nunca confiei em pombo-correio, não, velho. Tô com a impressão que o bicho vai comer o recado e ir embora. Gal, Gal, vai amassar a Namika e o outro G3. Ah, é o que? Nós não sabemos se vai ser MBR e nós não sabemos se vai ser Herói, velho. Pra ser MBR Herói, é a banhão. Pra ser MBR tem que ganhar amanhã 10G, pra ser Herói tem que ganhar aqui da monte, não tá indo? Araraquara, salve, Araraquara, salve aí, Ribeirão Preto também, Sad Boy vai girando, achando que tem aquele Lurker plano B e o Bro vai pegando a posição de vantagem no bombear. 40 segundos, tamo juntos. A Jim vai olhar. Nossa, aí é só o teste com 23. Oi Gal, faz muito tempo que não te assisto, mas tô pagante desde sempre. Tamo junto, muito obrigado, viu Adósio, espero que você consiga aí mais tempo pra assistir, tamo junto, viu, ficar com Deus, obrigado aí pela força, pela companhia hoje, e pelo fortalecimento, sempre. Pedro Lucas, Tô Sânia, PSB, tamo junto. estamos juntos. Boa tarde, Gal, um salve de Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, salve também. 10x9, no vira-vira, virou, o time da Monte virou o jogo pra cima da Heroic, hein? A gente tava vendo um começo de jogo bem forte da Heroic, e agora já tem até algo do comprometimento. o CS, ele é maravilhoso, né? Não dá pra você ler ali 100%, velho. Beleza, dengue aqui. Salve, Gautuga do Canadá. Salve, Gautuga do Canadá. Tamo junto. Salve. é... Salve. Manda um salve para a piazada do Lajaica dominada de Lages, Santa Catarina. Piazada do Lajaica de Lages, Lajaica dominada de Lages, aí, Santa Catarina, tamo junto. Salve, Gal, sobre o Tinder. Conheci minha amiga era no Tinder ano passado e a Gajota moramos juntos. Manda salve para ela, Emílio Andler, confeiteira de São Paulo. Aí, salve para a Emílie. Tamo junto, aí um salve. Olha aí que guti, né? Felicidades, aí é o casal, velho. O... Tava pensando no negócio do CS, velho. E é duro, porque você fica meio que... Você fica meio que obrigado. Não é uma obrigação, né? Mas eu tô pensando aqui, né? Bem ou mal, azeras, né? Olha o co-rar aí. Gal, 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 peruí que em clima de fim de festa. Aproveitou muito e está na fase de ressaque agora. É. se a gente for olhar, né? Vou pegar o manhã. Seis meses, Gal. Muito obrigado. 21.6 na adolescência. Olha aí. Tivei um tempo afastado do CS e tô voltando a acompanhar agora. Obrigado por tudo que você faz pelo CS brasileiro. Salve pra Garuva SC. Garuva SC, tamo junto, viu? Tamo junto. Aí, Garuva. Boa, né? Boa. Primeira kill. Tem a trocação. Tem que que. Mais um aqui, cara. Foi, hein? Aqui foi, velho. Aqui foi. Esse pá. É. Então, tava pensando, né? Esse negócio de era, né? Agora que a gente tá no final do CS GO, eu acho que já ficou meio que delimitado ali as grandes eras, né? Então, acho que dá pra falar o quê? A gente teve Fanatic, né? Aí, cara, depois de Fanatic, teve alguma coisa antes ali da era de LGSK? Vocês acham que não? Fanatic não, Nip, perdão. Falei Fanatic pensando... VP chegou a ser, era, VP, velho. Sede boa. Tô falando era. Era, era, era sério. Era sério, assim. Era sério. Uma era, tipo, pô, não de uma semana, um mês. Eu acho que é meio que... Nip, SK, Astralis. Velho. Nip, SK, Astralis. E, mano, é duro. Não dá pra falar que sim, nem que não, né? O sino entra em jogo. Mas eu acho que era pra ter tido a era nave, saca? A era nave, a guerra azedua a era nave, velho. E, pô, na... Né, né? A gente teve ali, e, pô, era a própria, né? A gente teve a Nip, a Fanatic. Será que teve ali também? É duro, né? Estamos chegando aí no final do jogo. Salve. 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 Eu acho que entra um fanatic aí também, viu, velho? 2x2. Manda um salve para Manaus. Olha o tempo aqui. Salve, Manaus. Tamo junto, viu? Salve. Nossa. Cá, amassados. Cá, o ponto que eu quero dizer é, a gente vai lembrar de muitos grandes times, né? Mas eu acho que, principalmente, velho, Nip de Forest, Fanatic de All of Meister, SK de Coldzera, Astralis de Device, Nave de Simple e Vitality de Zayu. Eu acho que, cara, não necessariamente precisam ser eras, mas são times que vão ser lembrados durante muito tempo, né? Você pode colocar uma VP também? Uma VP de Neo? Cara, né? Mas eu acho que, assim, esses times, velho, no CSGO, eu acho que eles foram muito incríveis por causa de ter a peça a mais, tá ligado, velho? Eu acho que ter a peça a mais... Você vê como, se você não ter a peça a mais, você fica meio, né? G2 de Nico, você tá querendo me empurrar uma G2 de Nico, velho, né? Mas a peça, velho, essa peça aí, né? É difícil. A minha pergunta é, será que dá pra você estabelecer uma era ou estabelecer ser um super time no conjunto da obra, tá ligado? Será a phase de Kerrigan o time que conseguiu fazer isso, velho? Eu não sei, mas é difícil, né? Sem ter esse jogador extremamente... Extremamente, velho, diferenciado, é muito difícil, né? Tem views de QMS, liquid de Nafly, é, teve era liquid também, né? Ali do Grand Slam, né? Krasnal, será? 14 a 9, viramos a... Alô? 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 Deixa eu ficar ali no cantinho, só de butoquinha, até observandinho, por favor, por favor, eu vou... Não falharei em nadinha, eu vou ficar quietinho, só quero TV fazer live o dia todinho, deixa, 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 por favor, eu vou te ver da onde você tá, cara. É os 32 meses, Gal, TMJ. Tô junto, você vai ver a live aí da onde você tá, cara. Três anos de muito beijo na boca. Muito obrigado, viu? Olha... Salve, Gal. Salve. Gal. Me patrocina uma bola de 20 reais da Shopei. Comprei uma um dia desse numa loja, mas fui escamado. F. Ué. Eita, ficou bravo. Ficou bravo. Ficou bravo. viviam a angústia de certos dias e nós fazem firmes. de coração. Tamo junto, viu? Muito obrigado, também de coração. Tamo junto. Bem, QQ, segura e brô também. Parou o plant, parou o plant, ó. O Staven bateu o desespero nele, o Cadian tava um pouco longe, ele ia ter cover, dava pra ter plantado e agora não planta mais. Meu amigo, olha a monte aí, mapa pique da monte. O que que aconteceu com esse herói? A empresa do trabalho Nerd Stickers vai fazer um campeonato de 1,6 dia 30. Manda um salve pra nós. Salve aí pra galera da Nerd Sticker. Nerd Stickers, que vai fazer um campeonato de 1,6 CS. tamo junto. o Spolt menor que 3. O Spolt também, um salve. A herói que já está focada no CS2. Esse Gal na seleção do BT marcou época. Gal e a fase de Ropes, um jogador de milhões. Olha. Um grande abraço, meu amigo Gal. Um grande abraço, tamo junto. Salve Gal. Salve. Soldado Abreu da PM de Mato Grosso. Salve soldado Abreu da PM de Mato Grosso. Um salve. Gal, meu América de Natal caiu para a quarta divisa. F1 salve para Natal. Rn. Salve Natal no Rn também, um salve. Salve Gal. Salve. do time da TSM. O time da TSM. A Alandinho fez bem indo para lá. Não sei se fez bem, mas existe o mundo, né? Tinha um salve menor que 3. tamo junto. Eles sem terem as vagas e tudo mais, é um time que vai ter que lutar aí, né? 3x2. Nossa, errou o tiro. Um tá com 10. Meu Deus. que amasso, velho. Que amasso. Tá aí, velho. Segundo mapa, uma última chance para a herói que acordar na competição, velho. A última chance para a herói que acordar na competição, velho. O Sushi acordou, hein? Olha aí. Tá parecendo as bloques do CS2, velho. amassando, bombear. É da herói que C4 vai ser plantada. Tá colando aí, né? Rapidamente aí o backup, mas não sei se vai dar tempo nem de chegar, né? Krasnal pelo banco, Benkeke pela lixeira. Os dois já vão aceitando que é melhor ficar com o colete 1 igual Beretta. Ficar tranquilo. O Iber já jogou hoje. Jogou, infelizmente, perdeu de 2x0. Joga amanhã a partir das 7 e meia da manhã. Espero os senhores aqui para ajudarem a empurrar, velho. eis! vãi! 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 Salve, Gaú, tudo bem? Tudo bom, tá bem, tá bem Ó, tamo junto, doze gamer Eu olho, filho Segundo round, 1 minuto e 37 Herói que 1 E aí, né, o time da Monte guardou ali o que dá pra guardar Vem ali, né, o Krasnal tá até com a fama Edu Albereta, né? Acabou que ficou ali, velho Salve, Juninho, Gabriel, Bilqueira, tamo junto Ontem eu tava falando, né A sensação, que é a sensação que maltrata, né, velho É que jogar CS2 hoje, parece que você tá jogando um CS com 10, 15 de loss, tá ligado? Parece que você tá jogando CS igual com loss E aí, se isso daí é CS, olha aí o ouro 2K Eu, pelo menos, eu fico com essa sensação, velho Quem tá jogando aí sabe, velho Não é toda hora, às vezes você dá um tirinho legal e aí você fica animado e tal Mas na maioria das vezes, velho, parece que o bagulho tá lá, tá com loss, velho Salve, Gal, estou com alambrado há muito tempo CS igual vai deixar saudável por todos os grandes momentos com ele E talvez a mensagem chegue com atraso, por sou eu, o Delay KKK manda salve para Nova Serrana MG Salve aí Nova Serrana Minas Gerais, salve pro Delay Nascimento aí, tamo junto de Nova Serrana O primeiro ganho O primeiro ganho Nossa, Jab, 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 Jab Boa tarde, Jorgin As mensagens estão atualizadas? Estão atualizadas, né? Agora, cara, tá numa calmaria, velho. Hoje tem aquela... Tá na ressaca da derrota, né? Às vezes a gente curte a Gudi da vitória, né? Igual ontem. Às vezes a gente se encontra na ressaca da derrota. Aí fica mais calmo, né? Salve Franca. Capital do basquete em Mallorca e Bauru. Salve Franca. Capital do basquete aí. Será que é Mallorca e Bauru? Falando. Salve Igor. Salve Galgal. De quanto vai ser o espancuda em qualquer um desses horrorosos que estão jogando agora? G, Mibre, X, X, B, né? O espancuda do Mibre. Vamos ver, velho. Vamos ver. Eu espero que seja apenas um espancuinho. Olha aí. Para a Nepomuceno e o G. Salve. Salve Nepomuceno. Miponuceno. Essa herói que tá me gerando muito treino e tempo investido no CS2 e esqueceram um pouco do jogo atual. Manda abraço para a Cotia. Salve Cotia. Tá vendo? Para eles você passa pano, né? Tá falando que não estão treinando. Isso aí, cara, isso aí é outra coisa, velho. Isso aí é... Azedando aí o caldo, velho. Eu acho que eles estão com dificuldade de conseguir motivados sem conseguir os objetivos. Qual a chance da Mibre ganhar da morte caso ganhe da Heroic? 50%. Ou vai ganhar ou vai perder. Não tem empate, velho. Se tivesse empate, aí as chances seriam outras, velho. Do jeito que o Brasil tem sorte, essa herói que vai começar a jogar bem de novo quando pegar nós. Cadian é lindo de brasileiro. É, mas vamos raciocinar que para pegar nós ela vai ter que jogar bem aqui, né? Então ela não vai começar a jogar bem de novo contra nós. Para jogar bem contra nós ela vai ter que começar a jogar bem agora, né? E não dá fácil para eles não, velho. E não dá para ganhar da morte jogando mal. Manda salve para a megera, Bruna. Ele parou de plantar! Que isso, Kátia? Que isso, Kátia? Salve, Gagal Fofo. Queria pedir um salve para dois grandes amigos do coração. Alexandre Borba e Alessandro Marcuti. Oh, olha aí, salve para o Alexandre Borba e Alessandro Marcuti, amigos do coração. Caramba, velho. Kátia, nossa. Ele ainda morreu, né? Ele ainda morreu. 3x1, o importante para a herói que no momento é estar vencendo o pique deles aí, né? Uma overpass. A Monty tem uma overpass também, bem honesta. Vamos ver como é que vai ser. Salve, Gal. Salve. Salve. Tamo junto, muito obrigado. Salve para a pominha e para a megera, pominha. Pomin e a megera e pominha. Salve. Aí. Nhe, 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 nhe. Nossa, sad boy. Caramba, a trocação é severa. 10 homens em um bombe. 10 homens em um bombe. Que loucura. Dudu, obrigado pelos dois subs de presente. Nossa, Kátia. Meu Deus, velho. Cara, que loucura, hein, Kátia. Nossa. Zandou, né? Zandou, velho. Cara, a magia do CS, velho, existe, né? Existem várias magias, né? Mas a magia do CS é que ele, sem sombra de dúvidas, né? Ele é um dos primeiros jogos coletivos de tiro em primeira pessoa. E você tem, velho, muitas situações de tensão a cada minuto, velho. Então, você, cara, você tem que estar o tempo todo ligado. E tem que estar ligado o tempo todo, velho. Se você faz uma jogada boa num round, no round seguinte é duro. Porque você desconcentrou um negocinho, você já vai pinar. Aí sua cabeça já muda. Aí você já fica de um jeito. Cara, não existe outro jogo coletivo. Nem no futebol é assim, tá ligado, velho? Nem nada, quase nada é assim, velho. Porque você não tem quase o tempo, o respiro, né? Olha aí. 3x3, velho. Você não tem esse respiro, velho. Cara, o basquete e os esportes tradicionais, velho, você tem o respiro a partir do ponto que se o treinador percebe que você tá em choque, ele te põe no banco. Dois minutos, três minutos, daqui a pouco você volta. Aqui o cara tá em choque, segue o baile, tá ligado? Não tem o que fazer, velho. Não tem o que fazer. É muito difícil, velho. É um negócio... Se vocês pararem pra pensar, é muito simples. É. Mas ele demanda um alto nível de estabilidade do jogador o tempo todo, tá ligado, velho? É muito complicado isso. É muito complicado, velho. É um estresse mental, é um estresse... Cara, é muito louco, velho. Por isso que você vê, né? Os jogadores diferenciados são aqueles que conseguem manter uma constância nisso, velho. Né? Uns aiu, por aí vai, velho. Um... Jabe. Olha o ouro. Nossa, um de HP. Um de HP e a B é da Heroic. Olha. É muito complexo, velho. Você vai jogar com um amigo que é muito ruim. Ele é bem pior que você. E não vai ser incomum você estar matando mais do que seu amigo que joga muito bem. Ou você estar matando menos do que seu amigo que joga muito mal, tá ligado, velho? E por que isso, velho? Por que? Por que? Olha aí. Por que, tá ligado, velho? Por que? Gal, qual sua opinião? Quem é melhor que a Dião do Zia? Cara... Puro, né, velho? Pô, eu acho que eu sou Tim Dose nessa daí, viu, velho? Eu acho que eu sou Tim Dose, velho. Quase mano te dando. Mas te mando mais tempo. Abraço. Muito obrigado, viu? Muito, muito, muito obrigado. Aqui. Salve, Gal. Salve. Amejere em noivado e agora sou o noivo. Gauli 777. Cara, correria. Olha aí, parabéns, viu? Vou concentrar 2x2. Olha o sushi. É aqui o do round. Oi. É aqui o do round. É aqui o do round. O time K é B até acabar. O time da herói que acordou. O porto K tá jogando relaxadão. Ai, tá difícil acertar esse tiro de AW, hein? Por um. Olha. Tamo junto. Muito obrigado. Um salve. Tans Gamer. Obrigado aí por mais 5 subs de presente. Tamo junto, viu? Muito obrigado. 55 meses da mais cura para te faria. O Kajan, né? Ele tem 28 anos de idade. E o Kajan nunca esteve no top 20 jogadores do ano, né? Ele nunca esteve. Mesmo com 28 anos de idade. Gal, manda abraço para Campo Grande. Campo Grande. Barba e Nui abraço. Tamo junto, né? Ele nunca esteve. Vocês acham que é injusto essa situação? Kajan merecia pelo menos um top 20 aí? É até estranho, né, velho? Será que esse ano ele pega? Olha aí o Bro. Caramba, olha o round, meus amigos. O round seco. Seco. Tem nem colete os caras ali. O R2K, Bro. Bro pegou uma kill. Krasnal pegou uma. Sad Boy também pegou uma. O Bomb B é do time do herói. Que tá mais tranquilo aí. C4 plantada. Não deve entregar mais aí o time do herói. Ou deve. É, eu não tô nem falando que o Kajan não está no top 20 desse ano, né? Tô falando que até esse ano ele nunca foi eleito um jogador top 20 aí, by HLTV.org, né? Então, se esse ano ele vai entrar, não sei. Talvez possa entrar e ser o primeiro, né? Ou não vai. Ele mereceu em 2020. Ah, eu fico com a impressão, sendo bem sincero, você para pra, né, antes de você olhar... 41 meses te dando gal gal. Tamo junto. Eu fico com a impressão de que ele já tinha, já tinha conseguido, né, esse top 20 aí. Mas, não. 7x3, cai o Oro 2K. Já são aí, né, 3 kills pro time do herói que... Muito dominado, né? Tá chegando por trás. O fat boy... Olha, plantou. Olha, matou. 1x1. Nossa, olha o kit onde tá. Não precisa de kit. Ele tem bala. Você vê, velho? O Tess achou que tinha bala pra trocar. Deixar o cara passar ali do ângulo dele, né? Sendo que a C4 ainda tava plantada pra ele, velho, ó. Tá rolando algo. Não sei, velho. Tá rolando algo na Heroic? Salve, Gal Gal, 11 meses vendo esse rostinho bonito. Tá bem, né? Uma kill pra cada um. Obrigado aí pelos 11 meses, 13 meses, 11, 10. Tamo junto aí. 11 meses, São Lucas. Lupa-lupa, 19 aí. Tamo junto. Salve, Gal, manda o Vini Rabicó deixar de ser cone. Eita, o Vini Rabicó aí deixar de ser cone. Manda um salve para os caminhões tunados 2018. Caminhões tunados, dá pra tunar o caminhão? 2018, aí tamo junto. Caminhões tunados. Gal, aqui vai umas dicas de filmes para o chato. Certo. Certo. O Cavaleiro das Trevas. Certo. A Origem. Certo. O Grande Truco. A Tenete. Duna. Mad Max. Grand Torino. Um Sonho de Liberdade. 1917. O jogo da imitação. Legal. Questão de tempo. Hereditário. Olha aí. Aproveitem o chato. Olha aí. Aí, toda a gente caiu, hein? Opa. Krasnal conseguiu duas kills no Eco-C com salve. Acabou. Um X1. X1 tá de AW. Deus. Ele não joga de AW? Joga de AW. E aí, o time da Monty vai tentando trazer ainda nesse CT do Overpass. Mas, a herói que tá muito bem aqui, né? Salve. A herói que, apesar, né? De tá tomando pressão nesse último round, perdeu o Eco e tal. Mas, tá com 8 de TR, velho. 8 de TR. São 8 de TR. São 7. 9. São 8 de TR. Acerta o tiro finalizado. Nossa. Tomou... Cara, ele tomou o tiro no pé, né? Ele tomou o tirinho ali de raspão no... No calcanhar. Nossa, olha o timing. Olha o timing. É, também foi puxar a Smoke, né? Pra fazer. Demorou pra fazer. Não achou o pixel? E é só o Kajan. Sem aí, né? A C4. Sem o tempo. Sem muita fé. 2. Vai tentar guardar. 3. Ganhei. O cara ficou mó cota com a Smoke na mão lá, né, velho? Ficou lá, parado, pensando o que ia fazer com ela. Acabou que não fez. Salve, Gal. Manda um salve pro meu antigo líder de Polo Andresão da Stone. Um abraço, Gal Gal TMJ Menorque 3. G. 3. X. Salve aí, ó. O líder de Polo Andresão da Stone. Aí, um salve agora sim, né? Opa. E foram buscar. Nossa. Vamos ser sincero. Você consegue ver Furia e o Mibre no nível de Vitality. G2 e Ense. Se falou sim, mamou o chatouro. Eu não falei nada. Não falei nada. Eu só, né? Não falei nada. Eu ia falar. Você não consegue ver? Não falei nada. Update, né? Isso foi uma boa tentativa, velho. 8x6. Quebrou a economia da Heroic, né? No último round, a Heroic tá Tech Nine. Tem a W do Cadian que guardou. E nada mais. Já caiu 2, 3 agora. O World 2K vai matando todo mundo. Já são aí, né? Duas kills pra ele. Duas pro Bro. E aí, só sobrou do outro lado do mapa. O Jab é dentro de um half que foi bem duro pra Monte. Aquele proibido, né? Que o time da Heroic tomou, acabou. E a Monte se aproveitou. Pô, Castilho. O Castilho. Toma. O que que tá me olhando aí de cima? É um corre-corre. É um corre-corre. O que é melhor? Olof na Coblaston ou Device na Caixa? Cara, eu acho que o Olof na Campbell, né? Era muito forte esse Olof na Campbell, né? salve cotonete de mamute salve Toma 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 Eita pera aí que tem round 1997 Ah o Therese ainda achou mais uma kill ainda né ó Kadyen louquinho para entregar né Kadyen Salve Gauru, qual o melhor e o pior mapa do UC? S, 2, até agora A inferno ela tá muito bonita né em questão de beleza aí né eu acho que é inferno aí mapa muito muito legal velho eu não sei pior mapa aí muita gente vai falar vertigo né eu tô não sou muito fã de jogar uma vertigo salve se plantar já tá maravilhoso viu aí já conseguiu plant tá ótimo pela situação e comemora muito atira para o alto atira para o corpo a herói que vem que vem velho um salve viu saudações aí Pedro PH Castilho Pedro salve Gal salve um mate parar de trolar a lobby TMJ menor que três um mate aí ó parar de trolar a lobby aí por favor né ou não ou não eita vai segurando 9 a 7 décimo sétimo round a monte a monte conseguiu ali né com duas kills por causa do plant o jab pegou duas kills mas ó ó nossa ele se ligou ele se ligou ele se ligou caramba o molotov deu tudo que ele precisava mas não deu a vida nem a mira ganhou 12 meses manda um salve para o bonde dos pouca bala de ourinho São Paulo onde os pouca bala em ourinho São Paulo e eles estão deixando né eu sushi ali pensar que 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 foi feito para onde eles foram nossa ai e ai será cara será que a monte vai meter o dois a zero se cola galo fortalece na camisa da furia na vaga de emprego tamo junto te amo qualquer um dos dois o MBR hoje perdeu de dois a zero para a Maus aqui décimo oitavo round nove a oito o forçado agora né a herói que ganhou o pisto mas aquele plantezinho que eu falei né que saiu do pisto ajudou demais a monte de segundo round uma boa compra e Chape não sabemos ainda velho sabemos aí cara o shape botar o shape não vai rolar velho guardar emagrecida aí né tamo indo não tinha ficado um espacinho ali ainda na smoke e a entrada B só pegou a informação por lá e o stack era no bombear o jab tá ali posicionado vem molotov molotov já me vem para cima e ele foi nossa tá chegando por trás sushi nossa quando não pega não pega né quando não pega mas aqui aqui pegou olha sede boy por trás o homem que deu fake lá pegou a informação virou Lurker e trouxe aí o round também para o time da monte 9 a 9 tudo igual olha salve Gal o YouTube me recomendou os melhores momentos do Major Rio 2022 que momento emocionante te amo menor que três te amo menor que seis velho herói que vai ser leão conta a gente é esse cara vai ter que ser leão também contra monte aqui né é o que eu falo velho não adianta ah pô mas só contra nós jogar joga bem para ganhar da monte vai ter que jogar bem velho em algum momento esse herói que para ganhar aqui vai ter que se virar velho porque ele tá ajudando 2 a 0 vem e se deu HS lá atrás é cara conseguiu ainda se virar um pouquinho tamo junto amanhã vem a quem vier liber 2 a 0 essa é a opinião e a fé do internauta o IBR não faz o jogo de amanhecido faz amanhã 730 da manhã MIBR EG e quem ganhar de MIBR EG que o torcedor já tá achando que tá ganha esse jogo aí né muita gente já tá contando com os ovos aí né velho e não sei manda um salve vinte muito obrigado por 20 meses e é rush em correria aqui já dominaram o esgoto já dominaram o cimento só o sushi ali na parte de baixo do bombe B vamos ver nossa ele pegou uma inf importante agora viu porque ele sabe que tá só ali para debaixo da água olha o sushi consegue mas que se a infa era importante aqui é mais o pq nossa buscaram os dois e correria olha monte aí vai ter que guardar velho já vai reposicionar aí para guardar o time de herói que joga certinho boa tarde manda um salve para a pérola Paraná TMJJB pérola pérola Paraná e um salve não olha olha Gal apostei um celta neste MIB com a IG confia se perder do Jorge cheirador para de jogar cara eles são perigosos velho eles são perigosos velho olha eles são perigosos velho e e e e e e e e e te amo te amo muito obrigado estamos juntos aí salve com a oucurrar aí também né que tá aí apostando e apostando apostando e apostando tá funcionando horas vai dar ruim 11 a 21º round round aí né que o time herói que guardou conseguiu aí né não ganhar o ponto mas guardar umas armas e agora quem né os três que guardaram tão bem armados dois que morreram mais ou menos um salve aí para o Vanguard time que tá se preparando aí para o major de 2050 Gal se você fosse um orangotango você seria um orangotango 12 meses Parabéns Gal adoro sua cuequinha verde limão com cheiro forte um banido e E aí 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 Sede boy Tá difícil trocar com a monte viu E troca, Kajian troca com a Monty, mas não sei, ele trocou, né, dando ré, olha lá, vai ter que, né, já entregou o bomba e vai ter que dar o retake, agora o time da Heroic tem flash, uma flash, uma smoke, acabou de gastar a última smoke, o time da Monty, mas o time da Heroic também, pressão financeira comeu, nem kit eles tem, não tem uma smoke, mas até bala, calculou, mirou. 14 dias, não? São Paulo campeão da Copa do Brasil. Estão te saindo por aí, nas bocas miúdas, nossa, 12 a 9, eco do time da Heroic. Estão te saindo por aí, nas bocas miúdas, nossa, nossa, valeu, o Jab se camuflou ali, o pessoal estava cego, uns não estavam vendo. Quem estava vendo, não estava enxergando, e deu bom, né, deu bom. 4x2, um monte aí que estava na gritaria o round passado, olha que loucura aí, né, olha que loucura, baguncinha, né, que rolou. Salve, stop, tá bom, tá bom. Salve, Gau, e o projeto do FITM estar fazendo um salve em TMJ, manda um salve para o Matheus TMJ. Salve, Matheus, tá on, tá on. Muito lindo, velho, devagar e sempre. Você poderia dizer que o Flamengo vai ser campeão da Copa do Brasil? Cara, será que vai? 12 a 10. Tem arma, tem dinheiro. Economia tá boa do time da Monte. A Heroic não dá pra falar a mesma coisa, né? Tem uma economia também, velho. O round passado foi muito importante pro Heroic, né? Trazer o round, deixar ali pelo menos três jogadores. Um pouco mais de mil mangos ali, mas não é o suficiente, velho. Nossa, se eles perdessem o herói, perder esse round, olha. Quantos meses o seu filho mais velho tem? Ah, tem nas informações? Peraí, bro. Salve, Gal. 21. Nossa, ó. Poderia, por favor, salve o que você vai falar. É pra pagar meu aluguel, por favor. Te amo, Gal. Salve, tamo junto, viu, Matheus? Se você puder me mandar, contato arroba galoes.tv, quando você tem lá de saldo, me manda lá que eu respondo. E acabou aqui o round. 13 a 10. Olha aí, um salve pro prefeito de Santa Mônica aí, aniversário da cidade com Bruno e Barreto. Olha aí, loucura. Gal, eu amo cheirar o cebinho do saco enquanto chego em CS. CS, dá um gás no gametal, é viciante. Tá banido. Tá, está banido. Tá banido. 23 meses, Galgal. Muito obrigado, olha a comemoração. Sofrendo pelo CS brasileiro. Quem sabe um dia a GMT consegue mais um troféu, né? É total, né? Mi, proibido ser feliz. Vai conseguir. Ó, o sub mais antigo é, né, o Thiago Bucos. Quando você meia da cabeça no travesseiro, faz terremoto? Zoeira. TJ. Tamo junto, muito obrigado, viu? Thiago Bucos aí, 65 meses de sub. Igual o Kodiak também, 65 meses de sub. Os dois aí, velho. Nossa, Sushi, Kajan. 2x... Ai, ai. Nossa, tem um cara atrás dele. Toma, Marreco. Salvou. Nossa. 1x2. Cara, olha o time da Herói que ganhando o round, velho. Nossa, esse round, hein? Resgatei uma gatinha da rua. Dei o nome de Mejeta em homenagem à força. Ela é Leida. Olha aí, um salve, viu? Arioca Zoom aí. Parabéns pela atitude aí. Espero que você receba muito amor aí, né? Em troca. Teremos um guego! Teremos um guego! O time, né, vai se segurando. O time da Herói que... Que round precioso aqui. Que kill do Staven, né? Num momento ali de muita tensão. Olha o que ele fez. Aí, velho. Comemora. É pressão, né? Olha. Sushi! Desantou. É nóis. Salve, Porto Alegre. Olha aí. Porto Alegre aí, o Grêmio. E o Isito. Parte 2. Tentou o rushzão, o sapão. Deu errado. O time da Monte pode estar nesse round, né? Tomando um empate. Porque quebrou. Acabou a grana. Perdendo esse round aí. Se perder as armas, não tem dinheiro pra próxima. E aí, o time da Herói que vai ter a chance do empate. Fomos abandonados pelas mulheres e estamos aqui trabalhando e sofrendo. Nos ajude com uma mensagem motivacional e de superação. Te amamos. Amanhã o MIBR vai conseguir avançar. Essa é a mensagem de superação. Gal, Gal, você precisa, repito, precisa, jogar a Massacre da Serra Elétrica com a tribo. É? Por favor, senão eu nunca mais volto. Eita, olha aí. Ai, 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 ai. Bravo. Massacre da Serra Elétrica é good, velho. Estamos juntos, viu? O Peter, o Peter Flash, ligado pelos 10 subs de presente. Estamos juntos. 13 a 12, vai se eco da monte. Ah, eu falei que hoje ia ter um jogão. Manda um salve pra minha esposa Isis. Vamos fazer três anos juntos mês que vem. Ela é incrível. Salve, viu? Salve aí ao casal, a minha gera Isis. Muita felicidade. Gal, tu tem um dia triste. Tira a camisa, Gal. Não. Eco da monte, 13 a 12. Vocês estão pelo GG. Vocês estão pelo OT. Terceiro mapa, né? Um terceiro mapinha. Não é um, não são cinco, não são dez, não são quinze, não são vinte. Não são vinte e cinco, não são trinta, são trinta e um. Salve, a banhinha. Esporte, o maior do Nordeste. Salve, esporte, salve, Nordeste. Opa. 4x4. Dá pra perder isso aqui. Estava em chega pra dar uma resolvida. Pro, saiu com a W. Krasnal ainda tá com a P250. Vamos proteger dali, né? A traseira do outro. Salve, tá. Com 14 meses de sub, mande um salve pra Curitiba. Salve, Curitiba. Boa tarde. Boa tarde. Mal sabia ele, né? Uma boa tarde. Atira. Atira. Vamos jogar a W fora. E for lá. Só morrer. Tirar a W. Essa live é um oferecimento de Players BNK e Kabum. No futuro será oferecimento de Prevent Senior, Curitiba e Boston Medical Group. É, nunca, 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 não sabemos, né? Não sabemos, né? Quem sabe, né? Quem sabe um dia. Boa tarde. Boa tarde. 13 a 13. Todo igual. Quem leva, né? 27º round. O time da Monte tá em busca de fechar aqui a overpass. Manter ali, né? Manter-se viva na competição. Um abraço. Muito obrigado. O time da Herói que está aí no sonho de ganhar esse mapa e levar pra um terceiro e decisivo mapa. Se manter vivo aí, né? Na competição. Oi, Gal, você viu que saiu um rumor que os mapas de VIP do CS 1.6 vai voltar no CS 2? Uh, seria bom demais. Mais, boa demais. Cara, eu gostava do CS CIGI, velho. Nossa. Falando sério mesmo agora, Gal Gal, por favor, quando vai rolar o Zomboid da tribo novamente? Então, temos que ver, velho. Temos que ver, porque o Zomboid é um negócio que você precisa de uns dias ali, né? Uma sequência pra engrenar, velho. Salve, Gal. Salve não, o jogo dá pra jogar um dia. Manda salve pro Rodrigo Lima, Kid Pertioga SP e fala pra ela e parar de mirar pro chão. F, Rodrigo Lima, Pertioga, Amira Cansada, 5x4. Vem a entrada do time da Heroic, conseguindo segurar o time da Heroic, né? É nóis. Segurou, segurou perfeito. 14x13, a Heroic vai se mantendo viva. Olha a cara, voltou. A cara do abalo voltou. Com o Bode no player breakzinho, né? Player breakzinho, mas aí chega o player breakzinho e nós só engana, velho. É duro, tamo junto. No momento. A Heroic de virada 14, monte 13, mas nem plantar C4 tá rolando. Se não planta C4, não tem dinheiro pra comprar o que precisa. Tem pistola colete no round aí do 14. Olha aí, que isso, Katia. Manda um salve para as mejeiras. Luísa e Nayane que se mantém com você nesse sabadão. Oh, tamo junto. Um salve pra Curitiba. Salve, Curitiba. Muito obrigado aí, ó. As humildes mejeiras Luísa e Nayane aí acompanhando. A família acompanhando aí. Tamo junto. Obrigado, viu? Olha. 4x2, 4x3, quer dizer, né? 3x2 ali em números de jogadores vivos. 14x13. Dá pra entregar. Dá pra entregar. Dá pra entregar. Salve, Gal. Na sua opinião, qual o maior ponto forte e o maior ponto fraco da fúria atual? É difícil, você vê? Eles também erram. Eu, cara... Salve, Gal. Gal menor que 3. Menor que 6. Eu, no momento, não sei. Temos que fazer uma análise mais profunda, né? Meu Deus, cara. Inacreditável, velho. Inacreditável. Os caras não tinham dinheiro. 14x13. Cara, nós ia ficar maluco, velho. Maluco. Tá aí, a herói, que o curioso caso de que viu a Astralis querer ser Brasil e viu no que deu. E mesmo assim, também quis ser Brasil e deu no que deu, velho. Salve, Gal. Vou ser o pai. Meu sub vai para a fralda agora. Manda salve para a Mejera Letícia. Salve, Mejera Letícia. Mano. Sem maldade, velho. Andar esse round para o Apocão, né? Para o Apocão analisar esse round. Aí, um abraço Apocão. Não é só nós, viu? Não é só nós, velho. Que loucura, cara. Que loucura. Inacreditável, velho. A herói que sério. Velho, ó. Isso é para vocês entenderem. Isso é para vocês entenderem. 2x5, né? Nada de irrelevante para escrever aqui. Só gastando os pontos que farmei e apostando contra brasileiro. Olha aí. Boa tarde, tribo. Mais 10 mil linhas foram protegidas dos Ad. Somos família. Somos união. G, 3, X, X. Se falou o X, mamou o chato. Não. 14x14, a herói que tem. Lembra quando a gente fala assim, ó. Não é que o jogador é muito bom. Não é que o jogador é muito ruim, velho. Quer dizer, se você fizer besteira. Nossa, o Bro, o Bro acabou matando o Tese. Acabou morrendo a própria Molotov, né? Se você fizer besteira, o jogo vai te punir. Independente se você é bom ou se você é ruim, tá ligado? Jab, 3x3. Então, o que fazia e o que faz esse herói que se é um time muito forte. Ela conseguir jogar bem situações, né? Protocolos. Situações importantíssimas de jogo, velho. A partir do momento que ela tá jogando que nem a bunda. Algumas situações dessas. Volta a ser um time como qualquer outro, tá ligado, velho? Então, o CS é isso daí, velho. O CS é isso daí. Não tem o que falar, velho. Você tomar um round desse é pra acabar com o seu campeonato. Numa situação dessa, tá? Tomar 14x13 pra eles. Sério mesmo, velho. Tomar um round desse é digno pra ser eliminado. Tem que ser eliminado. A herói tem que ser eliminada da competição, velho. TNJ tá menor que 3. Tamo junto. A herói tem que ser eliminada da competição. E se fosse um time brasileiro, também tinha que ser eliminado da competição, tá ligado? O CS não pode ter mais espaço pra isso, velho. Não pode, velho. O cara tem formação. Eles recebem um puta salário. Eles tem, cara, eles tem tudo, velho. Tem preparador físico. Tem nutricionista. Tem psicólogo. Tem terapeuta. Tem Google. Tem demo. Tem tudo, velho. Olha aí. Olha aí. É GG. Muita mensagem. GG ou OT não dá mais pra voltar. O cara vai casar. 15 a 14. A situação virou, não é mesmo? Agora quem tá de pistolinha... Agora quem tá sem dinheiro é herói, velho. Agora quem tá sem dinheiro é herói. Sério mesmo, velho. É brincadeira. É brincadeira, herói. Nossa. Mas isso daí, velho, é a prova viva. Que bom não é o time. Bom é o time que joga os protocolos corretos. Alô, Apocão. Nós sempre tivemos certos, velho. É isso aí, velho. Isso aí. Faz essas coisas aí pra você ver se vai conseguir ganhar a partida importante. Não vai, velho. Aí, já tá em choque. Já tá em choque. Já tá em choque. Acabou aqui. Acabou. Acabou. Nossa. Não entra. Ai, tem que entrar. 30 segundos. Nossa. Vai ser um pega-pega. Vai ser um pega-pega. Aqui é o OT. Aqui é o OT. Eles ainda tem mais um smoke. É capaz do time da Monty querer voltar pro outro bomb. Não dá tempo. Tá um drama. Olha lá. É tiro passando. É rastro de bala. Que final. Que jogo, hein, velho. Que jogo. Gostou pelo OT agora. Vai. Toma. Acabou o tempo. Os caras não plantam mais, velho. Não plantam mais. Isso aí. Acabou no tempo. Brincadeira, cara. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora. Três vivos. Três vivos. Os caras perderam o round com três jogadores vivos. Tá ligado, velho? Três. Eles conseguiram me BR-zar com três jogadores vivos. Um round pra eliminar a herói aqui, velho. Três. Três. Três jogadores vivos. Três. 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 Mano, que jogo, velho. Cara, pega lá. Tá aí, tá aí. É engraçado. Não é engraçado? É engraçado, velho. Se ele tá rindo, eu vou ficar nervoso? Boa nada, velho. Quinze a quinze, tudo igual. Cara, é muito bom o CS, né? É muito bom, velho. Se fosse nós, nós ia tapar, né? Mas, como aqui é eles, a gente vai curtir esse momento gostoso aí do CS. Mano, sabe o que vai ser mais legal agora? A herói que ganha essa prorrogação. E a herói que ganha a MD3, velho. E a herói que ganha amanhã de nós. E você vai lembrar deste momento que a Monty entregou um três vivo, liberizando com três vivo. Isso aconteceu com nós contra o time da The Mongols, que a The Mongols teve os match points contra a herói que chocou. Quem lembra, lembra, velho. O Brasil. Sabe quem perdeu o round passado? O Brasil, velho. O Brasil acabou de perder a vaga no playoff da Pro League no round passado. Amanhã vocês vão lembrar disso. Duro. Duro. É, velho. É foda. Deu efeito borboleta, velho. O efeito borboleta. Acabamos de ver o efeito... O começo do efeito borboleta, velho. Acabou. A herói que não vai dar mais brecha. Os caras já perderam um 2x5. Já tiveram o drama. Já conseguiram voltar. A herói que eu não sei o que acontece com esses caras. Eles têm um pacto, cara. Eles têm um pacto. É um pacto. É um pacto, né? Foi a mesma coisa com o time da The Mongols. Eles perderam o primeiro mapa. Foi para a Overpass. Era para eles terem sido eliminados do campeonato. A bomba estava plantada no Bombe B. O cara da The Mongols pega dois de costas. Pina as balas. Não mata ninguém. Os caras ganham o round. Vira o jogo. E depois a herói que volta para acabar com nós, velho. Olha. E na IEM Colône, né? Na IEM Colône, velho. Na IEM Colône. A herói que lá não jogou, né? Não jogou contra nós depois. Mas é... É isso aí, velho. No final das contas, a herói que ainda terminou de quinto barraço. E na IEM Colône. Senão que era para ter perdido no jogo lá, né? Ou não? Ah, o Monte está em choque também. Eles já tinham tentado, né? Esses rushs A, 1B, velho. Já não tinha ido. No jogo da Heroide X, monte o Brasil que pede. É. Ó. Ó o técnico como é que está. Ó o técnico. Ó. Ele já sabe o que está rolando. Ele já sabe. Ele já sabe o que está rolando. O que está rolando, velho? Ele está me olhando. Está nada. Está nada. Cara, eu não sei como vai ser o último mapa, tá? Mas nesse mapa aqui, a herói que não perde mais nenhum ponto. Eu não sei como vai ser no Anciente, o último mapa. O time da herói que gosta da Anciente. Eu falei, sempre tem uma série boa no dia, velho. Sempre tem que ter uma série boa no dia. É duro, velho. É duro. É duro. O que é o terrorista? Ah, vamos também pensar que a gente nem sabe, né? Se vamos ganhar 10 de amanhã. Então, vamos ter calma, velho. Gal, obrigado por ser a diferença. Você é um exemplo para noites, tenho certeza. Muito obrigado, viu? Como um bom filho de Ogum, você não correu da luta. Não, estamos juntos. Ogum, eu te amo, Gal, estamos juntos. Estamos juntos, muito obrigado, viu? Estamos juntos. Aqui, 17 a 15. já vai tentando achar um varado. Tamo junto, André. O Peter, o Kohara aí. Tem! 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 Tem que respeitar a herói também, né, velho? Mérito, mérito. Aí, ó. Ah, eles estão esperando chegar no limite pra testar, né? E vai vir, como um leal e vai comer no Brasil. Dois a zero, seco, KKKK. E aí, ó. Mano, eles estavam dormindo. Eles estavam apagando. Eles estavam desmaiados. Eles estavam mortos. E aí, aquele round veio como um desfibrilador, né, que fala, né? E pá, agora pronto, velho. O defunto tá ligadão. É duro, velho. E aí, ó. É duro, velho. Nice, boys. Sinsuid, Müller. F***, Sinsuid. É, eu tô indo. Acordaram. O morto muito louco, velho. Agora esse herói que aí virou o morto muito louco, que vai aprontar pra cima de nós, velho. Vocês já assistiram a sessão da época desse filme? O morto muito louco? GG ou OT? GG ou OT? Ah, esse filme era bom demais, velho. Esse jogo horroroso, Gal. Mano, pô, pô, é um jogo interessante. Pra nós é bom de assistir esse jogo, velho. Eu gosto. Eu pego o ar no determinado momento ali. Ó lá, ó lá. Ele gosta. Ele gosta. Meu Deus. Se respeitando demais. Olha aí como que esse jogo é ruim. Tem que ter mais sangue nos olhos, pô. Olha aí. No server termo que ir pra cima. Ó. Cara, como que esse jogo é ruim, velho. Olha a cara do técnico, velho. Olha a cara do técnico. Olha isso. Era grafite, né? Era grafite. Ó, ele acerta o daqui também. Ué, mas por que que tirou dele? Na última ba... Mano, se fosse um x4, ele tinha matado os quatro, velho. Que loucura. Que loucura, velho. Que loucura. 18 a 16. Map point ainda pro herói que o time da monte vai se segurando. Teve a chance, né? Excelente chance de fechar. Chegou a ter o match point, mas acabou perdendo o round por 3 mil. Porra, eu acho que era, velho. Mano, se bobear, existe o mundo do grafite sem ser no major, velho. Será que não mereceria um grafite fora de uma partida de major, se ligar? Ganhar-se, velho, aquele round? O técnico tá chorando. KKKKKKKKK. É, cara, é duro. Pô, é uma Pro League, velho. É uma Pro League, será que não? É, nem o refresh teve. Já teve, já teve, é... Tem que ser no major, né? É clara. Sad boy. Salve. Se não ia começar... Ia ter grafite do BT, né? É, é duro. Entradinha B, o Jab chegou. Mas cadê a bomba? Não tá com o Jab. Nossa, a bomba foi lá pra frente. É, então. Mas tá segurando, tá segurando. A gente achou que já tinha ido, mas eles não foram. Quem achou que já tinha acabado, eu cheguei a falar que esse time aí da Monty não ia fazer mais nenhum ponto nesse jogo, né? É, olha. É impressionante como é sempre um evento, evento canônico. O rogão roda-roda e cai no toba do brasileiro. Impressionante como um jogo entre Ucrania e Dinamarca, quem vai pagar a conta é o Brasil. É, né? A gente só senta no borrachão. Olha... 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 Último round do primeiro OT deste segundo mapa, velho. Será que vamos ter mais um OT? É map point para herói, que quem fizer 19 primeiro ganho, só herói que pode chegar no 19º ponto aqui nesse primeiro OT, né? Ó, ó. Legal, legal, legal. Legal. Legal, uma coisa de fato, a Monty melhorou com o JKS no time. Sim. Legal. Caralho, velho. Cadê o JKS? O JKS vai chegar pelo fundo agora. Põe nele, caminamento, por favor. Por favor, caramba. Aí, nunca te pedi nada. Bota nele. Bota, bota. Deixa nele, deixa nele. Ele chegou, deixa nele. Ah, uma bala. E aí? Olha lá, porra. Mais uma prorrogação. Mais uma prorrogação. Seguraram, velho. Deu uma respirada. Olha lá. Olha lá. Não sei o que aconteceu. Minha arma quebrou. Não saiu os tiros, velho. Aí. Ah, caramba. Ah! 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 Olha aí, como é que a gente faz isso, pessoal? Eu fico... Fru... Saibon tá parecendo uma lúpida a pernone. É, o Sad Boy é, 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 verdade. Teses, 2x3, cortado, olha aí, vai sair no primeiro ponto de TR, né? Eu falei, eu falei, velho, o jogo, cara, todo dia tem uma série na Pro League que é boa, velho. Hoje da EG e Rooster foi muito ruim, aí depois do MIBR e Maus foi muito ruim, principalmente pra nós, né? Excepcionalmente aí pra nós. E essa daqui já dá pra classificar como uma série boa, velho. Pode ficar excelente, né? Pode ficar excelente aí. Um terceiro mapa, não fica legal? Mano, fica a impressão de que, ah, nossa, se a Monty ganhar, a vaga já é nossa. E não é bem assim, velho. Ontem, teve gente aí que comemorou que a Maus deu da herói. Será que o MIBR não teria ganho dessa herói que aí hoje? Acabou que a Maus deu da herói que deu de nós. Um de HP ali no Sad Boy vai ter que ir, né? Vai ter que ir, a regra é clara. Isso é megera. Fala pra ela que é com carinho, por favor, porque ela não acredita em mim. Luísa, o nome dela. Ô, Luísa, aí que é o problema. As megera que não gostam de ser chamada de megera é porque essas são as megera de verdade. Aí não é nem com carinho, velho. Essas são as megera mesmo. As megera com carinho é as que não liga, tá ligado? Mas acho que liga... Nossa, que megera que deve ser, viu? Os três times brasileiros nos playoffs? Eu acredito. Olha... Eu também, viu? Vem, QQ. Segura. Vai segurando. Momento bom aí pro time da monte. 5x3. Vantagem aí, boa. Sad Boy vai chegando. Tá por trás. Ó, ó, ó. Vai plantar antes que os caras. Vai pegar a C4 e plantar ainda. É aí. É só ele. Jab the Killer. Aí. Aí. Pera, é esse negócio do fone, velho. Eu falo pra vocês, velho. É a tensão junto com esse white noise, junto com várias coisas. O cara nem vê, velho. Aí, ó. Tá feliz, tá feliz. Aí o treinador. Ali. Sempre na good. Às vezes abalado. Às vezes um pouco mais abalado. Salve o Galgal. Três times. Esse coach, ele é good, né? Ele tá sempre na good, velho. Obrigado por uns 30 meses que tamo junto. Viu, Robert? Robert World. Olha aí. Resolveram ser um pouco mais agressivos. O time da Monty. Pra fazer o segundo ponto que você tem aqui. Vai pegar a C4 e girar. Mas já tá com uma pressão gigante. Cortado. Acabou a pressão. Salve o Gal. Salve. Salve. Nossa. O Denkeke, ele foi ligeiro aqui. Olha aí. Olha aí. O ouro, caramba, deu varado ali no Cadian. Gal, fala para a Kesey, a minha namorada, que eu caso com ela, se ela deixar eu jogar. Ué. Queza! Um salve aí, ó. Já sabe, então. Laude campeã do Sebelu. É isso? Ah, Laude é novamente... É Tetra? É Tri? É Bi? É Quadra? É Penta? É Tri? Laude, Tri-campeã do CBLUM 2023. Manda um salve para a Negera Momotia. Momotia, um salve. A Paine não cansa de perder. MCS no LOL. Essa org é minuscula, tem que acabar. Caramba! Pô, mas virou freguês, né, velho? Pô, no tempo do BRTT não era assim, né? Pô, foi isso aí, velho. Você, Gal, já são cinco meses com a... Toma! Muito obrigado, viu? Bate cinco. Ai. Sushi. Olha o... Ah, que gostoso. Enquilou todo mundo. 20x20, tudo igual. Quem fizer o próximo round vai ter o Map Point. É, aquilo lá, o maior barato, velho. O maior barato. Quem fizer 22, primeiro ganha. Então, a Laude é campeã também. Manda salve para a Negera Gabi, que está se machucando. Um salve a Negera Gabi, que está assistindo aí também. Um salve. Olha. Olha. Pai, virou freguês porque insistiram em manter o mesmo time e por dois anos mereceu. Tá aí, ó. Olha aí. Entendo. Olha a posição, hein? Essa posição é uma kill grátis, né? Uma kill grátis, velho. Quem que foi o primeiro que a gente viu fazer essa posição da fonte? Foi o Majiski? Foi o Spinks? Quem que foi? O Blaymeth, né? O Blaymeth. O Yuri. O Fer. O Blaymeth, ele estava fazendo ali, né? Mas não foi o primeiro. O Blaymeth era o que a gente estava fazendo ali. Cara, pô, na CS Money aí, ó. Nosso patrocinador dá para comprar skins, velho. Kátian. É, vai ter o Map Point aqui. O time da Heroic, velho. Ó. 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 21 a 20. Olha. Obrigado pelos 25 meses. Rafa. Rafa, Mac. Estamos juntos. Caramba, velho. 25 meses. Muito obrigado pelos 25 meses. Esse disse X, me livre-star nosso play-off. Olha. X. Só para você ficar em choque. É, RJ. É, RJ. Anchieta. No RJ, tamo junto. GG ou OT. GG ou OT. OT ou GG. O time... Cara, vamos terceiro mapa logo, velho. Mesmo de ter visto alguns times BR do CS jogar, eles sabem que tem skill, mas o medo os consome no palco. É. Na final do CBLU mesmo, todo mundo, eu entendi. Ah, tá aí, né? Opinião também de internauta. A Heroic está, né? Um pontinho de levar para a Anciente. Cara, não vai ser OT, velho. Obrigado pelos 53 meses. Tá escrito nas estrelas, velho. Amanhã é nós contra Heroic e nós vamos lá, velho. Manda salve para o Esporte Recife. Salve Recife, Esporte Recife. Tamo junto. É duro, velho. Mas faz parte do processo, velho. Eu amo ver a pai perder. É a minha medicina diária, minha energia semanal, minha inspiração mensal e minha motivação anual. Por que vocês são haters da PEN, velho? Caramba, velho. A haters tem PEN, não, né? A PEN tem haters. Time bom tem haters, né? O único time bom que não tem haters é o G3X, velho. Acabou, acabou, acabou. Calma. Acabou, acabou. Calma. 2x1 e acabou. Estamos de volta. Último e decisivo mapa do dia, hein? Daqui não passa. Quem vencer, irá vencer. Valendo a chance e a vaga de ganhar do Brasil amanhã. Beleza, hein? Que beleza. Será, velho, que vai se arrepender de ter deixado ir pro terceiro mapa o time da Monty? Será que não? A Monty vai surrar a Heroic agora. Tá do nada. Aí, ó. 1x0 para o time da Heroic. Não, pro time da Monty, que abre esse terceiro mapa aí, né? Um pouquinho... Deu tempo pra conversar, trocar uma ideia. Ficar um pouquinho mais, né? Talmo, porque o... Foi duro ali, né? Foi duro. Segundo o mapa, tiveram... Tiveram a chance, mas também eles tiveram, né? Entregaram pra ele a chance e eles devolveram, né? Às vezes eles só também devolveram o que não era deles, velho. Uma ilha. As mensagens aí, né? Vão chegando também. Talpo, Igor. Tamo junto, viu? O... Naimathias, seja bem-vindo. THB3, Insane, SadboydenQQ. Vão segurando. Era um record seco. Kade aí, né? Menos 1 barra 2. Tá na good. Tá legal, tá tranquilo. E o time aí, né? Vai trocando uma ideia. Vai ficando feliz também ali, né? O treinador tomando um cafezinho. É aquele momento, velho. Salve, William. Tamo junto. Não, aqui menos 1 barra galva. Tá, o jogo mal começou. Tô, tá no terceiro round, velho. Coitado. Deixa o... Deixa o homem trabalhar. World 2K. Agora, se começar a tomar, né? Esses rounds aí, pode dar uma azedada, velho. Azedada pra quem também, né? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Cara, se Deus quiser, velho. Se Deus quiser. SadboydenQQ. Amanhã, pra passar tranquilo, né? Pra passar. O MBR tem que ganhar duas melhores de três. Uma com 3G. Amo, Possegal. Tamo junto. Muito obrigado. Que dia tem TBR. Olha aí. Vamos logo. TBR, amanhã. Hoje já teve. E amanhã vai ter mais, velho. Amanhã, 7h30 da manhã. MBR com 3G. Se ganhar, joga contra quem ganhar daqui. Valendo o tudo ou nada, velho. Então, é aquilo, velho. Posso contar quem dos senhores estará presente amanhã, 7h30 da manhã. Tá ligado? Eu quero saber dos senhores quem estará aqui, 7h30 da manhã, em ponto, velho. Pra empurrar esse time aí do MBR, né? Fala, Gal. Fala, Cezé. Manda um abraço pro lobby família de Cuiabá. TMJ. Lobby família de Cuiabá. Tamo junto. Kajan. Grave meu nome? Vou gravar, hein? Vou gravar, velho. Já esqueci. Ah, vou gravar. Tem que que eu estava em... Cara, olha o round aí, né? Round eco. Um round eco seco, né? Tinha ali gente com colete, tinha gente sem colete. Poderia mandar um salve para a rapaziada do Xalala. É um grupo de amigos que se junta pra jogar. Olha aí, um salve para a rapaziada aí. O Xalala, grupo de amigos aí, se junta aí pra dar aquela jogadinha. E tá aí, 3x1. O que se mentiu com trangé vai ser good. 3x1 segue o baile monte ainda armado, né? Pelo menos pode ter perdido ali bastante coisa, mas não perdeu ali ainda a economia. Tem que continuar agora. Se quiser, Sad Boy matando o Sad. Você já errou? Cara, quem nunca errou, né? Quem nunca errou? Nossa, o céu. O Staven tá noidão. Vamos buscar. Celeste? Oh, tá rolando, hein? Twitch.tv barra BT0 TV. Tá rolando a celeste do garotinho aí, velho. E pelo visto, amassando, velho. Olha, Sad Boy. Chavo chico. É o quê? Chat GPT? Mano, eu nunca mexi no chat GPT, velho. Sem meme. Nunca mexi nesse chat GPT. Eu não sei nem como é que é. Eu não sei se é um chat mesmo. Eu não sei se é um meme. Eu não sei qual é que é do chat GPT. Não sei se é um chat da UOL. 4x1 comemora o round. Tava bom o round passado, né? Tava bom pro time do Heroic. Chegou um momento ali que tava legal pro time do Heroic. Mas não continuou bom. Kras, now, é o nome da fera. Forçado do time do Heroic aqui. Cara, a Monty tá colocando muita pressão. O que prova, né, um ponto, velho. Não é uma questão do mapa, do dia. O time do Heroic tá com dificuldade, né? Pode ganhar esse round? Pode. Pode ganhar esse round. Pode ganhar esse round e não perder mais nenhum? Pode também, né? Mas no momento, não tá parecendo que tá sólido. Não é esse time do Heroic. Aí. Depois saí do Bombe. E agora deixou tudo na mão do Sushi. Que, mano, não é clutch. Sushi e clutch também não é um negócio muito... Não é a praia dele. 5x1. É, meus amigos. Ó, me escuta, me escuta, ó. Aí, tão animado, tão conversando, tão animados. Me escuta, me escuta, me escuta. Velho. Velho. Ele que criou uma belíssima kill aí, né? Duas kills ali no final. Herói que um... Cara, não tão 100% de novo, né? Não sei nem se eles vão conseguir chegar a estar 100% ali. Tem que quê? Tá numa dificuldade gigante ali pra estar bem, né? Economicamente, o time da Heroic. Ouro tá de AW. Já caiu teses. Toma. Ouro de OK. Nossa. Ouro de OK. Nossa, o pessoal entrando na frente do outro. Ouro de OK com os de HP correndo atrás. Que loucura, velho. Que loucura. E aí, só sobrou o sushi. O jogo não tá fácil. O time da Heroic, hein, velho. Pega ali a arma. Tá sem C4. Vai guardar. Ou pelo menos tentar guardar esse M4. Tem 39 segundos. Ou vai pro round mesmo. Às vezes, vai só pro round. Já foi explotado. E aí, sem bala. Sem chance. No reload. Meus amigos. 6x1. O time da Monte. O Xist, né? O treinador aí. O professor do time da Heroic. Já pede a pausada. E a pausada vem, velho. E voltamos. 6x1. Primeiro mapa 16x10 pra Monte. Segundo mapa 22x20. Pra Heroic. Cada time ganhou o seu pique, né? E agora, último e decisório mapa. Anciente. Monte começando e começando bem de CT. Heroic ainda em apuros de TR. Tec9. Pistolinha. Tem Glock. Ganhou um round já, né? Econômico. O time da Heroic. O único round que a Heroic ganhou foi meio que assim, velho. Mas esse não. Vamos passar energia positiva pra M.J. Eu acredito também. Tamo junto. Eu acredito. Ninguém, ó. De braços. Que cena romântica ali. Jogaram a pistola ainda. No meio dos dois ali. E o time da Monte não para. Não para. Não para. Para. Salve. Um abraço pro Discord do Abatedouro. Discord do Abatedouro. Tamo junto, viu? Um abraço pro Discord do Abatedouro. Discord do Abatedouro. Discord do Abatedouro. Por isso que a gente só usa TS, né? Discord me escreveu isso aí, é tudo barro. TMJ. Salve Osasco, salve Osasco. Também um recado, né? Estamos aí, 17, 38, oito. Gal, aqui se encaixa a sua teoria que era melhor ter perdido no segundo mapa. Eita, essa é essa teoria. Pra monte, tá legal, mas pra herói que se para ter perdido na prorrogação. Assunto sério, viu? Você aí, 17, 38, você que é pai, você que tem filho aí, né? Adolescente. Cara, o jogo aqui, ó, estou transmitindo na TV da sala. Se ele usa Discord, pode tirar o computador dele, viu? Pode tirar, porque provavelmente ele tá cometendo algum crime aí, alguma coisa. Então, cara, vocês dêem uma olhada no PC da molecada. Olha aí se tem esse Discord instalado aí. Se tiver, arranca o PC. Arranca o PC. Castigo. Uma coisa. Não, o T.S. é de velho, mas velho é sim. Tamo junto. Muito obrigado, viu? Tamo junto. T.S. não, T.S., cara. T.S. dá pra fazer nada, cara. T.S. dá pra fazer nada. T.S. dá pra fazer nada. T.S. é um aplicativo tão, tão, safe, que você não hackeia ninguém, velho. O máximo que pode acontecer com o cara que usa T.S. é ele ser hackeado, velho. Entendeu? T.S. é o máximo que dá pra acontecer, velho. O hacker de T.S. aí não existe, velho. T.S. dá pra fazer muita coisa. Tira o PC dele também aí, ó. O saco, ó. Tira o PC dele também. T.S. 7x2, décimo round. O time da monte. Opa, opa. Abriu com a garrafa na mão. Na cara, Jab. Trocação, cara. O Jab vai pilotando a sua moto ali, né? T.S. é da hora um dia o Jab colar de capacete pra jogar um jogo, né? Assim, tipo... E o Bombe A é do time da Heroic? Calma. Olha aí, veio cobrir, veio cobrir. Era a última espé... Nossa, a He bateu no amigos? É. Ele vai passar esse smoke hoje em dia, né? Tá todo mundo doidão. Quatro meses aqui. Mas acompanhando desde de muito tempo da República T.E. agora. Tamo junto, viu? Tatian. Ele não tá de brincadeira herói que não, hein? Não tá de brincadeira herói que não. Tem jogo, velho. Tem jogo. Tem jogo. Tem jogo. E aí? Tadian. Tadiano. Estamos mesmos. Opa, 4x2 Já é o Lurker plano B, né? Lurker plano B com o Sushi ali, ó Já ganhou o Bombe A, ficou paradinho O Bombe A é de herói, que herói, cara Depois que a gente falou que era melhor ter perdido no segundo mapa Olha aí, né? Olha Um abraço, tamo junto, viu? Ah, eu vi Eu vi que saiu, inclusive já até comprei Pra alegria do garotinho E do mundo E da tribo Parianimals Lembra do Parianimals? Os animais festeiros? Que a gente se divertiu com esse jogo, velho Saiu Nossa 7x4, conseguiu ainda tirar todas as armas Tá aí, velho Olha Olha 30 meses para alegria da nação Tamo junto Muito obrigado por sempre me animar nos dias difíceis, Gal Gal Tamo junto Tamo junto Tamo junto, muito obrigado, viu? Hum Vem aí, né? A explosãozinha Alguém tem o clipe que Gal lança um cacetaço DPS de uma play do Oxerato Manda no inbox por gentileza Ah, pô Quem sabe, sabe, velho Quer dizer, isso ficou estranho Mas é, cara É a tag, né? Sushi, stab Krasnal, tá lá Já tá, já foi 7x5 Cara, herói que não para Não para E aí, voltamos, né? A cara A carinha do treinador da monte Fica com aquele olhar Vai, olha Salve Salve Dois meses aprendendo contigo Muito obrigado Parabéns pelo sucesso Muito obrigado Gal, gal, gal A Gajota tem super abertura de caixas mensal Tô se... Não Não tô preparada ainda pra esse evento aí esportivo Mas teremos, velho Teremos Salve 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 7x5 10 Terceiro round Caiu, né? O Danqueque O time da monte Não tá conseguindo se encontrar Conseguiu muito bem, né? O começo de jogo Mas depois, ó Tem mais Tem mais Tem mais Salve Staven Staven Ou o Oro 2K É o Oro Não é mais Não é mais Teve a saída do bombe ali do Staven E acabou que o Staven passou Agora veremos, né? Agora veremos aí Ó Ó Ó Ei, o Oro Tamo junto Obrigado Que trabalho Que isso, hein? 16k Manda salve pra Quixadá no Ceará Quixadá Quixadá no Ceará 8x5 14º round Nossa Um do lado do outro Jab Ah, é É o herói que tá bem, velho Ó lá É o herói que tá bem Olha a posição do Sushi aí Que loucura, né? Parecia até pézinho Salve aí pra Sogra O Cornetang aí, ó Ah, a Corneta Mas será que vamos jogar com a Monte mesmo? Será? Será? Amanhã nós vamos jogar com a EG Se ganhar A gente vai lá Olha onde ele tava Olha que doideira Olha que doideira Salve pra Campos dos Voitacazes Eu tenho as medalhas da Tribo Platina Prata e Bronze Você não quer reporas de ouro, não? Seu vagabundo Vai trabalhar E vivo, Vascão Eu vou pedir pra reporas de ouro G3 Alô, Alô X Alô, Ná, hein? Cadê as medalhas de ouro da Gamers Pub? Te amo, Gal Gal, 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 11 de sub, desde 2019 acompanhando... Toma. Obrigado. De nada. 99. Muito obrigado, viu? Cara, a real é que o Sérgio hoje em dia só tem espertão, velho. E voltamos, segundo tempo do terceiro mapa. Manda salve, Gal. Salve, Gal. Falta 10 meses pra nascer. Olha aí o Jota. Salve o Jota. 8x7, primeiro tempo, deu um monte de CT. Tava muito bem, mas depois não ficou tão bem. Olha aí, será? A herói que voltou. A herói que voltou. 4 kills já. Só o Sad Boy vivo, sem C4, sem muita fé. Não tem colete, não tem utilitária, não tem chance, né? O time da herói que vai empatar. Olha aí, ó. A mãozinha, ó a mãozinha. Ó a mãozinha pedindo ajuda. Ele lá, pô, ainda tá pedindo ajuda, velho. O jogo tava 7x1 pro time da Monte, né? O jogo estava 7x1 pro time da Monte. E aí, de repente, 8x8. Desde 2019, você é incrível. Obrigado. Tamo junto. O K-N-T-F-N, muito obrigado. Aí. Aí. Toca aqui, toca aí, toca aqui, toca lá. Salve, Gal. 25 meses aqui. Obrigado. Perdi um rim pro câncer. Tem como desenrolar seu bagrenelo pra ele conseguir um pra mim. Nossa. Ó, o homem é diferenciado, velho. Galvisal. Pronto para ver Monte Ege amanhã? Olha. Cara. Monte Ege amanhã, será? Será? Gal, salve. Salve. Muitos anos tentando pegar assinatura na lojinha, mas mal consigo. Assina, por favor. Humilde. Não, como? É eco aqui, né? Um ecoquinho, um ecozinho. Salve, Gal. Manda um beijo para minha filha, Laís. Salve, Laís. Salve. Cara, mas é ecozinho perigoso esse, hein? Perigoso, velho. Já tá... Ó, já tá de no quadro. Boa tarde, Gal. Opa. Boa tarde, Chato. Te amo. Te amo. Obrigado, uma boa tarde. Opa. Apanha a cabeça. Tira a cabeça. Job tá ali. O ouro tá sossegadão. Então, olha lá. Apanha a cabeça. Tira a cabeça. Salve, Gal, Gal. Salve. Olha aí. Salve. Gal, apaga o feijão. Olha aí. Vai parar de pressão ligada. Queimou, porra, 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 porra. Muito burro, eu avisei. Olha aí. Queimou. Muito obrigado. Muito obrigado. E aí? Eu vou te ver. Eu vou te ver. Sete, boy. Fala para o bot Klaus fechar o lobby no CS. F, F, bot Klaus. É, o plano A e o plano B, né? Um abraço, a monte vem. Cara, manual, né? A herói que estava com a menos, apostou no bombe B. A monte estava com a mais, deu uma olhadinha num bombe antes de entrar no outro. O bombe estava vazio. E aí, né? A panela de pressão estourou aí cozinhando o feijão. Estourou? Não, não. Olha. Olha. Gal, para aprender tem que cair, né? Ponto, 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 segura aqui que você não cai cabeçudo. Ué. Tem que cair, né? 9x9. Aonde aí, né? Conseguiu a monte fazer o ponto. Mas a herói que conseguiu também manter a economia, né? O acordo. Salve. 6 meses, não são 6 anos. Te amo. Te amo. Muito obrigado, viu? 5x5. É o jogo, né? A MD3 do dia, né? Melhor MD3 do dia. Salve, Gal. 19 meses na tribo e contando. Obrigado. Manda um abraço e vai Corinthians. Vai Corinthians. Um abraço. Tamo junto. Muito obrigado aí, ó. O Hipólito. Vai dominar meio um pouco mais, né? Atrasado, mas não tanto. Gal. Quando vai voltar com o Bluons, com o Liminha e o BT. Hum, dá, velho. Cara, o que eu falei. Tem esse Party Animals. Um jogo novo também. Muito gode que a gente jogou o beta dele. Espero que o jogo esteja bom, velho. 4x4. Gal. Lembro de quando tive a primeira vez na BGS 2019. Você estava no Chape. TMJ. Tamo junto. Muito obrigado, viu? 2019 estava na GUD, né? Voltaremos mais fortes. Manda salve para a galera do grupo Memórias Perdidas aí. Memórias Perdidas. Salve o grupo. Entrada tudo na mão do Jab. Tudo na mão do Jab. Jab. E ele é esperto. Mata um. Recua. Nossa. Mas ele é esperto. Caramba, Jab. Você ainda tentou jogar ali. Está pedindo pezinho. Está pedindo pezinho. Na verdade, ele falou. Eu vou. Ou vai você? Nossa. Que tiraço do Kajan. Com mira ainda. E o Krasnal chegou por trás. Nossa. Meu Deus. Ainda o outro estava defusando. Ainda. Nossa. Existiu o mundo do 1x1. A Heroic. A frente. 9 a 10. A Heroic. Ganhando. De virada. Né, velho? Aí. Ele pede 1k. Tamo junto, viu? Obrigado por torcendo de presente. Aí o VPEX. Raide Zera também. Muito obrigado. É. É. Gal, Gal. A corporação gaulês essa está falindo? Não. Não tem mais nada na lojinha. Tem. Como não tem? Sempre tem alguma coisa. TMJ Gal. Tamo junto. De voltar. Fala meu nome. Fala. Oh, vocês estão encafifados com o Tezis. Oh, deixa o menino trabalhar, velho. Calma. Vocês estão aí. O Tezis. O Tezis. Meu Deus. Olha ele jogando que nem eu. Jogando que nem eu. Olha a mãe. Olha eu. Jogador profissional igual eu. Positano. Calma, velho. Acontece, velho. Daqui a pouco o cara aparece aí. Sudoeste, bora, Gal. Bora? 10 a 9. Será que o Tezis vão mudar, velho? Teve eu. Hoje vocês estavam com o papo de herói que dupri, né? Oi, Gal. Manda um salve pro meu filhão Miguel. Um grande abraço. Nossa. Miguel, tamo junto. Que timing, hein? Que tática. Os caras foram entrando, leram que ia estar recuado. Estava mais recuado e eles conseguiram ali o meu amigo. Boa tarde, Gal. Manda um abraço pra mim. Um salve e um abraço pra mim. Então, literalmente, né? E aí, Sushi consegue tirar duas armas. E é morto só agora, né? O Cadian tentando, deve guardar. 10 a 10. Tudo igual. Haja coração. Tchau. 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 Você passou por muitos times e sabemos que você tem claro na sua mente quem é o melhor jogador, melhor au pair, melhor eagle. Mas a pergunta que não quer calar, dentre os jogadores que você já jogou na sua brilhante carreira, quem tinha o beijo mais gostoso? Cara, essa pergunta é uma pessoa calada, velho. Joguei em dois times, velho. Fala, Gaulito. Tudo pra vir aqui. 10x10, 21º round, um salve aí, ó. O NIR, tamo junto, o K, o SK, Gabi Mascouto. VLW Gal sempre junto. Tamo junto, muito obrigado por vocês. Sede, Sede Boy, Sede Boy. Sede Boy. Que 4K para Sede Boy. Herói que perdendo igual o Brasil feliz. Olha, olha aí, ó. Gabi aí, mascouto, mandando. Que herói que perdendo o Brasil feliz, velho. Vamos ver, vamos ver. Cara, vai ser muito duro, né, se no final das contas a gente ter ganhado, né, a gente ter ganho um jogo da Mouse e perdido um, e ter ganho um jogo da Monty e perder um amanhã, já pensou? E os dois classificar e nós não? Nossa, velho, que drama. Mas antes disso, a gente precisa ganhar a DG, e a Monty precisa ganhar a Deroic. Mas existe esse mundo, né? Não, tudo eu vejo a parte ruim, não. Tudo eu te atento pra que, pra, 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 pra realidade, velho. Depois fala que eu zico. F. Ok, vem, Kekê. Caramba, velho, o round, você vê, numa agilidade, é mérito, velho, é que é mérito. O cara vem cortando, é um serol, né? Aí. É, cresceram, o Kadeon tá escutando, tá escutando, tá escutando, tá escutando, tá escutando calado. Pô, velho, amanhã, sete e meia da manhã, eu não quero nada mais, nada menos do que um espanco do MBR. MBR, MBR amanhã, no jogo com o 3G, é pra espancar, e depois pra vencer. Depois pra vencer. Pá, já são aí, né? 2 kills pra monte. O Tesis consegue uma killzinha, o ouro tá meio zoado. Ó, 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 olha aí. Olha o TR na caixa do TR. 23º round já vai plantar no Bombeá, a herói que vai ficar, né, vai ficar, continuar com 10, e teremos aí, né, nada mais, nada menos que o 13 da monte. Piruza, o iu, piruza, o iu. Eô, piruzão, eô. Eô, piruzão, eô. Salve, Gal, conta a história da lancha TMJ. Tamo junto. Tá, vai aqui. Que lancha, cara. É uma história que eu acabei de lanchar um pastel, velho. Já caiu o Jab, já caiu o Staven, 5 contra 3, a entrada é pro Bombe B, tem o Lurker plano B ali, né, o Sad Boy ainda, pra tentar tirar a arma. Ó, 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 ó. Correu. Tá, ó, 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 ó os caras que estão jogando mais bem que eles estão jogando bem. Não sei, velho. Tem que ver direitinho, porque contra-herói que nesse grupo aqui tá todo mundo jogando bem. Andrés, muito obrigado. Os Ikkkk, também, 14 meses. Kittles, Lin, Rafa, RL1, 01, tamo junto. Geraldão, tamo junto também, muito obrigado. Tamo junto, Galgal. Tamo junto, será que vai prestar? Obrigado, viu? Nossa, ele só tirou a cara e avisou. Cobrou, colocou carinho, pegou a informação, tirou a cara, avisou que pode, né, tá avançado por ali na rampa. 29 meses e nunca vi uma aula sua de ICS. Mentira, então você é cego, é total, velho, total. Só não vê essa aula que não quer. Porque não pode. Boa, aqui, eu vou fugir. Mas a trade, boa trade do Cadion. Combiar o destino. Olha aí. Tem o que pra atacar, né? É fé. Vai sair. Ó, mas conseguiu o plant. Nossa, bro. Que isso, bro. Ele conseguiu as duas kills. 36 meses, também, nunca vi essa aula. Mentira. Mentira, cara. Isso é um complô contra a minha pessoa. Ei! Olhe aí. Cadê o kit? Tá o kit no TESIS. É o AW. Ó, tá vendo? Viram o que aconteceu aqui? Vocês viram o que aconteceu aqui? O AW tava sem kit. O rifle tava com defuse. O rifle teve que defusar. O AW errou o tiro. Morreu os dois. Tá vendo o que aconteceu aqui? É foda, né? Tá vendo? Por isso que não... Por isso que o rifler não deve defusar. Tá ligado, velho? É o que eu falo pra vocês, velho. Eu falo pra vocês. Olha aí. Não, era só dropar o kit. Não, era só o Kajian ter dropado essa AW antes, velho. Em alguma situação ali. Era só o Kajian ter o kit. Era só o Kajian ter dropado a AW pro cara que tava com o kit. Ele pegar o rifle do cara. Eram várias opções, velho. E o Galdaraune na rampa Nanuque. Ah, obrigado. Nós demais lugares do oeste patetada. Tamo junto. Cara, tem o mérito do TR também? Lógico que tem. Saca? E aqui é GG ou é OT? É GG ou é OT? TNJ Galgal, mais um mês. Tamo junto? Cara, jogaço, hein, velho? Jogaço. Amanhã, valendo a vaga. EG e MIBR pra depois quem ganhar enfrentar a monte. Cara, aconteceu, velho. A Heroic eliminada. Sétima de um grupo de oito times na Pro League, velho. A Heroic... Eliminada da Pro League.